O meu querer foi eu sempre, desde sofrer, por ser diferente. E é por amor que mais se sofre na vida, quantas vezes fica a dor, por ter uma esperança perdida. Quantas vezes fica a dor, por ter uma esperança perdida. Quando um homem ama uma mulher qualquer, e não é mulher que se der ao mal. Fica-se à espera de um amor vir a ser, de uma felicidade que não vai chegar. Não há problema em seu coração, não há selas o que possa abrigar. Há flores mortes caídas pelo chão, com o medo desse homem, tanto que dá para. Achas que dá? Tem chuva! Tem chuva! Vês, por que choras e também rires? Não me adoras, não me és muito feliz. És minha mãe, eu moro também mulher. Por saber-se amar tão bem, não és uma mulher qualquer. Por saber-se amar tão bem, ai não és uma mulher qualquer. Quando um homem ama uma mulher qualquer, se não é mulher que se der ao mal. Fica-se à espera de um amor vir a ser, de uma felicidade que não vai chegar. Só há primavera em seu coração, não aceitam-se o que possa abrigar. Há flores mortes caídas pelo chão, com o medo desse homem, portanto, a penar. Epa! Há flores mortes caídas pelo chão, com o medo do 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 chão. Há flores mortes caídas pelo chão, com o medo do chão, com o medo do chão, com o medo do chão. Não há primavera em seu coração, não aceitam-se o que possa abrigar. Há flores mortes caídas pelo chão, com o medo desse homem, portanto, a penar. Ora está! Iba vale! Aplausos!